Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234 2720. AARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Olá meus amigos do ADVJUS. Estamos chegando com mais um programa inédito. Agradecemos a você que sempre nos acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook. E especialmente quem nos acompanha através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje nós vamos apresentar o ADVJUS especial. Nós teremos inicialmente a participação dos conselheiros seccional, o doutor José Vasconcelos. Ele nos fala a respeito do posicionamento da UAB com relação a crimes cometidos contra a mulher. No segundo bloco, nós vamos falar com o doutor Guilherme Bertipaglia. Ele fala a respeito de conciliação e mediação. E no terceiro bloco, nós vamos apresentar um especial da Copa Advogados Amigos do Esporte. Muito legal. Fique aqui. O ADVJUS está no ar. Ok, você está comigo aqui no ADVJUS. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o conselheiro seccional, o doutor José Vasconcelos. E nós vamos falar a respeito da problemática que envolve os crimes sexuais. E está tão aí, debelado na mídia, há eventos e mais eventos que dão conta da ocorrência envolvendo casos de estupro. Doutor Vasconcelos, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença comigo aqui, viu? Boa tarde. Eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição para participar do seu programa, que tem prestado relevantes serviços à nossa comunidade jurídica em especial. Obrigado, doutor. Doutor, a gente tomou ciência que a OAB está fazendo, vamos dizer assim, quase que um mutirão. Ela elencou vários tópicos, dentre eles, evidentemente, para auxiliar vítimas que estão em estado de vulnerabilidade, que são aí envolvidas em casos de estupro. E a OAB fez um rol de tópicos nos quais busca proteger a mulher. Um deles é prestar total assistência desde que é instalado o inquérito até o processo judicial. Isso é uma medida importante, né, doutor? Essa medida é muito importante. A OAB tem procurado criar instrumentos para fornecer às vítimas de abuso sexual, de uma forma geral, um mecanismo que possa permitir a elas defender-se desses crimes que, às vezes, as colocam numa situação vexatória. E nós sabemos, Marcos, que muitas vítimas sequer reclamam por uma questão de falta de instrumentos capazes de poder levar o reclamo delas a sério e por falta de respaldo, por falta de apoio, né, de tal forma que elas se sentem, ao fazer a reclamação, talvez muito mais expostas do que aquele abuso que sofreram. Então, acho que essa medida da OAB vem de encontro a esse reclamo da sociedade brasileira, especialmente da mulher, que precisa e necessita dessa proteção especial. Doutor, no rol também consta, por exemplo, nomear um colega da OAB, um colega nosso, um advogado, para que ele participe dos julgamentos ou mesmo ali na hora oportuna como assistente de acusação. Isso também é muito importante. Isso também é muito relevante. A OAB tem a sua comissão da mulher que tem se preocupado com, exatamente, com essa proteção da mulher e nós temos dentro do nosso corpo de inscritos, pessoas que têm demonstrado interesse em participar dessas atividades, porque nós sabemos que isso é um serviço que nós prestamos à cidadania e à ordem como entidade preocupada, em primeiro lugar, com a cidadania, não poderia furtar-se a indicar um colega apto a poder acompanhar essa vítima até o final do processo, até para que ela não se sentisse desprotegida em nenhum momento durante o período em que estiver respondendo por esse... estiver praticando, exercendo a sua defesa desse abuso que sofreu. Doutor, uma coisa também que a OAB foi extremamente sensível em nosso entendimento é no atendimento à mulher vítima de trote universitário, doutor. Às vezes, ali, a vítima, depois de que tudo ocorre, ela é praticamente obrigada ao convívio lá com o seu agressor. Aí, a OAB, eu acho que foi bem, né? Também. É uma outra situação que nós não podemos fechar os olhos para elas. É um absurdo a pessoa passar por trotes violentos, como vem acontecendo, em especial a mulher. Eu, particularmente, acho que o trote é salutar, mas comedido. Agora, esse trote com violência, esse trote com abuso, isso tem que ser coibido. Nós já temos algumas faculdades, algumas universidades que têm tomado medidas para coibir essa postura. Mas, a OAB agora entrou nessa jogada também para dar à mulher que sofrer qualquer tipo de abuso, proteção e atuar também contra o agressor, para que isso sirva de exemplo e acabe em nosso país. Porque nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação. A gente prepara uma filha, ela vai para a universidade, presta o vestibular, passa. Na hora de começar os festejos, né? Do início de uma nova etapa da vida dela, ao invés da gente colher louros, colher coisas boas, a gente pode ter que enfrentar uma situação dessa natureza, o que é lamentável. Doutora, a OAB também toma o conhecimento, como nós, aliás, né? Que, infelizmente, as delegacias de defesa da mulher não têm um funcionamento, ali, sete dias por semana, 24 horas por dia. Agora, o crime, ele não tem hora para ocorrer, né, doutor? Por isso mesmo que a OAB está aí se mobilizando para oficiar, para ver se os órgãos competentes colocam à disposição das vítimas desse tipo de crime. Também é a facilidade na delegacia da mulher, doutor. Essa é uma outra preocupação nossa. Queremos ajudar a criar instrumentos para que a vítima do crime de abuso sexual tenha proteção a qualquer momento e em qualquer dia da semana. A OAB está empenhada nesse projeto também e, certamente, vamos ajudar bastante a aprimorar esses processos, esses procedimentos, hoje, em vigor, que, por conta do sucateamento do Estado, de uma forma geral, as delegacias não funcionam bem, nem os plantões policiais, que quase nunca estão aparelhados para atender nem as pessoas comuns, muito menos o crime sexual. Veja bem o que aconteceu no Rio de Janeiro há poucos dias. A menina foi estuprada, segundo o Diário de Jornais, por 16 jovens, né, e quando foi à delegacia, foi atendido por um delegado que, pelo que consta, ao invés de dar a ela uma proteção que ela necessitava naquele momento, parece que andou fazendo alguns deboches da situação, agravando muito mais a situação daquela vítima que já estava sendo enormemente penalizada com a violência sofrida. Certo. Doutor, agora, o senhor, como membro, né, integrante do nosso Conselho Seccional Paulista, evidentemente que o nosso Conselho também está lá antenado, ligado para esse tipo de questões, né, doutor? Claro, essa é uma preocupação do Conselho e nós esperamos dar uma enorme contribuição para o aprimoramento desses instrumentos de proteção à mulher, que certamente começa a se desenvolver e logo, logo, teremos bons frutos em razão da participação da OAB nesse procedimento. Tá certo. Doutor José Vasconcelos, nosso Conselheiro Seccional Paulista, eu quero te agradecer imensamente a sua presença conosco aqui hoje no programa, muito obrigado. Eu que agradeço, disponha sempre, Marcos. Tá certo. Nós vamos fazer um dia no intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A Arp, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura, com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca de Pani Filho 137-3234-2720. Espaço Ombro. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 32347544. Legal, estamos de volta com o ADV Jus. Hoje, ADV Jus Especial. Neste bloco, como dissemos, a participação do Dr. Guilherme Bertipaglia. Ele vai falar a respeito de conciliação e mediação. Dr. Guilherme. Eu que agradeço, Dr. Marco, pelo convite e pela gentileza. Fico honrado. Tá certo. Dr. Guilherme, eu queria ver a sua opinião, né? O senhor também entende que a mediação, ela vem no sentido, evidentemente, de facilitação. Isso pode também trazer uma melhora, inclusive na condição de vida das pessoas que ingressarem com essa possibilidade, doutor? Dr. Marco, isso é o que mais a gente vê no nosso dia a dia na conciliação da mediação. Em regra, as pessoas que levam seus conflitos até o judiciário, elas trazem, junto com o conflito, uma série de desconfortos. Nas questões de famílias, desconfortos emocionais, financeiros, psicológicos, nas questões empresariais, condominiais, cíveis, enfim. Todo indivíduo que está inserido numa realidade de conflito, ele traz consigo uma série de desconfortos pessoais. E esse é também uma vertente, uma abordagem que a mediação traz na sua atuação, no sentido de permitir que essa pessoa defina da forma mais confortável para ela aquilo que ela entende como possibilidade de resolução. E os resultados disso, doutor Marco, são muito bons. Chegando ao ponto, por exemplo, dos indivíduos que saem de uma mediação, nos agradecer pelo fato de ter contribuído para o dia a dia. Um outro ponto, doutor Marco, importante dessa questão, é que na via da mediação, essa forma de resolução adequada, ela permite um bem-estar desse indivíduo inserido no conflito, no trabalho, em casa. No contexto social. Na sociedade, de forma geral. E com isso a gente consegue alcançar a tão buscada efetiva pacificação social. Que bom, né, doutor? Doutor, agora a gente tem um exemplo aí nos Estados Unidos que realmente a mediação lá já está numa fase superior, evidentemente, à nossa aqui no Brasil. E não podemos discutir, né, quer dizer, é inegável que lá a cultura também é outra. Lá já deu certo mesmo, né? O senhor acha que aqui, simplesmente pelo fato, talvez, quem sabe, da celeridade, ela pode também dar certo aqui? Ou o senhor acha que tem muita gente ainda que olha assim com uma certa desconfiança? Doutor Marco, eu acho que já deu certo a mediação no Brasil. Os resultados que nós temos tido, via relatório de justiça em números do Conselho Nacional de Justiça, via relatórios dos tribunais, tem indicado que o sucesso da mediação é muito alto. Na medida em que, além das partes saírem satisfeitas, o índice de ajuizamento de ações, ele também reduz. E com o ajuizamento, o índice de ajuizamento de ações reduzindo, melhora a qualidade de trabalho de todos os envolvidos no judiciário, seja as partes, magistrados, membros do Ministério Público, os advogados, enfim, servidores, e todos aqueles que estão envolvidos nessa realidade. Doutor Guilherme, agora é uma questão que a gente também fica, assim, observa, né? É justamente com relação à situação do advogado, né? O advogado comum frente a essas questões. O pessoal fica assim, puxa vida, mas será que não vai, não vamos perder campo de atuação? Isso é uma pergunta que se faz por aí, doutor. Doutor, eu já ouvi essa pergunta, e preciso dizer para o senhor, doutor Marco, que para o bom advogado, a mediação é um meio muito bom de trabalhar na advocacia. Justamente porque traz celeridade. Traz celeridade, traz satisfação do cliente, em regra, doutor Marco, cliente satisfeito indica outros clientes. E a advocacia, em regra, ela trabalha com o cliente. O cliente satisfeito, ele vai, além de trazer outros clientes, trazer um bom referencial a respeito da atuação do advogado que ele contratou. E isso a experiência tem indicado que a satisfação, ela é elevadíssima. Então o senhor quer dizer que podemos, com toda certeza, afirmar que não é uma concorrência para a advocacia? Não, doutor Marco, eu vejo que a conciliação e a mediação, ela é mais uma ferramenta para o advogado. Na medida em que, em alguns casos que os advogados, que nós advogados levamos ao poder judiciário, a ferramenta mais adequada para a solução é, de fato, a conciliação e mediação. Por exemplo, se pegarmos alguns casos como casos de família, condomínio, algumas questões empresariais, são casos que, em regra, existe uma relação continuada entre aqueles envolvidos. e a via da mediação, ela permite que essa relação seja mantida, o que é essencial para as relações sociais e para a pacificação em si. Doutor, quando fala assim, mediação, em primeiro lugar vem aquele litígio do direito de família ali, que o pai, talvez, devendo a pensão alimentícia, está a cônjuge ali, frente ao mediador, né? Eu acredito que é bastante corriqueira essa situação nas câmaras de mediação, de conciliação. Agora, aqui no Brasil, nós temos um problema seríssimo aí, que é a população carcerária, né? O senhor acha que é possível, também, aqui no Brasil, ela funcionar nesse âmbito, doutor? Doutor Marco, existe sim a possibilidade da mediação no âmbito penal, naqueles crimes em que há de possibilidade de transação. Certo. Porque na questão penal, nós temos uma série de limitações legais. E um dos focos muito importantes da mediação no âmbito penal, que também é chamada de mediação vítima-ofensor, também é chamada de justiça restaurativa, que é uma das metas do Consul Nacional de Justiça para o ano de 2016, o foco desse trabalho é buscar, essencialmente, é óbvio, nós temos várias vertentes desse trabalho, mas o foco principal é buscar a responsabilização desse indivíduo que cometeu um eventual delito, ou cometeu uma falha. E com a responsabilização, desenvolvendo esse trabalho de justiça restaurativa, de mediação na área penal, com a responsabilização, a chance desse indivíduo voltar a reincidir na conduta que ele teve, ela é muito reduzida. Mas tem que ter, né doutor? A gente tem essa expectativa, essa esperança, que o poder público tenha essa atitude nesse sentido, porque vem para aliviar justamente, para baratear custos, para ajudar a máquina, não é isso? Sim, doutor, o processo hoje no Brasil é muito caro, uma série de despesas, enfim, que leva muitas vezes a um valor mais alto do que o próprio valor da causa. Ainda que não faz sentido discutirmos valor de custo, já que o maior problema do mundo é o meu para mim, é o seu para o senhor e é o do telespectador para ele. Ainda assim, a mediação se mostra uma via muito produtiva de solução de conflito, na medida em que ela traz efetividade da resolução e efetividade na própria pacificação que o senhor pontuou aqui para nós. Doutor Guilherme, eu quero te colocar que fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje no programa, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marco, a oportunidade de estar aqui no DVJUS. Muito obrigado. Legal, vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos em instantes. Antes, porém, quero falar para você, para que acesse o nosso site, o advjus.net. Ficarei satisfeito se souber, ok? Voltamos já, já aguarde. Espaço Ombro. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 32347544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depane Filho, 137-3234-2720. A Arp, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Neste bloco vamos mostrar o que aconteceu nas finais da Copa Advogados Amigos do Esporte. Nós estivemos lá e trazemos tudo agora para você. Veja aí. A primeira Copa Advogados Amigos do Esporte, realizada neste mês de junho, idealizada pelo doutor Eliezer Marins, aconteceu em três finais de semana nas dependências do CT Olé Brasil, cujo responsável é André Trindade. É isso aí, a gente está de mãos dadas aí com os advogados amigos do esporte, né? É um lugar que há mais de cinco meses aí tem servido para familiarizar o pessoal, para congregar essa turma boa. E eu só tenho, eu que agradecer a presença de todos vocês. Esse campeonato maravilhoso é uma coisa de primeiro mundo, uma coisa muito organizada, que com certeza agrega muito aqui para o CT. O evento teve a participação maciça da classe advocatícia, que testemunhou inúmeros gols, regados com muita confraternização em fair play. Teve bebidas, o famoso churrasquinho e até espaço VIP, além de pipoca e brinquedos para a criançada. Também uma importante ação arrecadou alimentos em favor da creche Bom Jesus da Esperança. O grupo Marins disponibilizou vários colaboradores e colaboradoras que não mediram esforços em favor da importante realização. Na verdade está saindo além do que foi planejado, né? Para a gente é muito importante estar promovendo a união entre a classe dos advogados. E estamos muito orgulhosos do evento que estamos fazendo. E esperamos ainda fazer os próximos eventos e contar com a presença aí de todos os advogados, estagiários e toda a imprensa também. Sim, com certeza. Além dos advogados, seus familiares, né? Porque todo mundo está trazendo esposa, família, filhos, isso que está sendo legal. Porque além do esporte, a gente está promovendo a união também de todos os amigos, família, então isso está sendo muito legal. O evento está dando muito certo e a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Sim, a gente pensou em tudo, pensamos na família, nas crianças. Reservamos um espaço justamente para eles aqui, para os pais ficarem e aproveitarem bem o evento. E esse evento foi mesmo promovido pela Marins Consultoria, mas o prazer é nosso de ter todas essas pessoas aqui envolvidas, mas com um grande prazer mesmo. Muito obrigada. E com certeza essa será só a primeira, de muitas. De muitas, com certeza. Primeira Copa, de muitas. O significativo evento contou com o apoio da Arte e nós falamos com o doutor Daniel Ronde. Nós não poderíamos, na associação, não apoiar uma iniciativa da advocacia para a advocacia, né? Se você for verificar todos os elementos, é tudo com uma boa essência, né? Esporte, saúde, colegas, confraternização, tudo isso é uma equação que a gente só tem como ganhar, não tem como perder. Também teve apoio da OAB Sertãozinho, cujo presidente é o doutor Ivan Bueno. É, com muita honra estamos apoiando este evento, estamos estimulando a octogésima subsessão, está dando o seu apoio. Fizemos a divulgação no mail nosso, na nossa região, nas nossas subsedes e estamos aqui prestigiando o evento. E o ADV Just quer parabenizar também o senhor e levar um abraço para a OAB Sertanesina, que o senhor está sempre com a gente, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço, a ADV Just está sempre presente na subsessão em Sertãozinho e sempre presente em todos os eventos da OAB, cobrindo aí todos os eventos de importância, fazendo essa divulgação para os advogados de tudo que acontece. Os jogos realizados definiram os dois finalistas, sendo River e Racing, a partida que teve a arbitragem de Maria Elisa, da Federação Paulista de Futebol. Bom, para mim é um prazer estar participando de um evento, né, de tão grande porte que eu fiquei até assustada quando cheguei. Mas a diferença de jogos não tem nenhuma, porque a minha responsabilidade é a mesma. Para eles pode ser brincadeira, mas para mim eu venho aplicar a regra de jogo. E você também concorda que essa é uma iniciativa importantíssima, né Mari? Importantíssima, eu acho que o grupo Marim foi muito feliz no que fez e eu acho que essa é a primeira de muitas, hein? O Racing do artilheiro doutor Antônio Augusto sagrou-se campeão da primeira Copa Advogados Amigos do Esporte. Olha, sinceramente, se a gente usar como exemplo essa primeira Copa aqui, as outras têm muito a prometer. Um evento sensacional, onde eu volto a afirmar, acima de tudo, a amizade, independente de qualquer coisa. Fiquei muito lisonjeado em poder participar. E temos que parabenizar a Marim, né? Sem dúvida, é uma organização sensacional. Está todo mundo de parabéns, todos os participantes. Nós falamos com o doutor Rafael de Ângeles, integrante do grupo Marim. É uma satisfação, né? Você ver vários advogados, a união da classe aqui. Um sábado gostoso, um sol bonito e a gente com uma festa dessa. Está tudo muito bom, né? Doutor, e foi completo. Até para as crianças tem, tem churrasquinho, tem futebol, tem disputa e tem juízo importante. Com certeza. Aqui tivemos a presença da juíza Maria Elisa, ex-hárbitra da FIFA, brilhantou demais o nosso evento. Criança tem parquinho, tem churrasco, agora tem cerimônia de premiação. A festa está maravilhosa. Falamos também com o responsável, doutor Eliezer. Ela só está espetacular por conta dos amigos. Sem amizade, impossível fazer isso aqui. Sem amigos, impossível realizar essa cópia. Seria impossível realizar essa cópia. E sem a DVJUIS não teria o brilho do programa que é referência no Brasil. Não existe outro programa de qualidade igual o seu. Obrigado por estar cobrindo o nosso evento. Doutor, a gente com satisfação está aqui, mas o senhor também tem importantes apoios aí da OAB de Sertãozinho e também da Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto, parceiraço. Poxa, agradecer, doutor Daniel Rondi. Cara, de coração abraçou. Doutor Ivan Bueno abraçou a OAB de Sertãozinho. Agradecer a Maspa Eletro, agradecer na pessoa do doutor Ronaldo, agradecer a Sousa Advocacia na pessoa do doutor Matheus Maglani. Agradecer de todo o coração. Agradecer vocês. O palco significativamente montado brindou os vencedores com mimos e medalhas, que teve ainda música, queima de fogos e muita confraternização. A advocacia empenhada agradece. Parabéns a todos. Legal. Queremos novamente ratificar nossos parabéns à organização da Copa de Vogados Amigos do Esporte na pessoa do doutor Eliezer. O ADVJUS vai ficando por aqui, prometendo voltar em breve com o programa inédito. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do ADVJUS. youtube.com.br advjusnet Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJUS. Oferecimento Qualicista Informática Automação e Serviços para a Área do Direito 32342720 AARP Associação dos Advogados de Ribeirão Preto Seja sócio você também. Ligue 39655158 Resposta automa? Associação dos Rolices. AARP